Música Presidente da República Índia, Dropa de Murmo, Rony, Delegação Sabadone, Hala Encontro Bilateral, Presidente da República, José Ramos Horta, Rody Hamid, em relação ao discuto e cooperação País Ruanian e ao futuro. José Ramos Horta, Hato Agradecimento para o SEF Estado Índia, Tamba Hala Ona Visita no Timor-Leste, Rody Haredireta Desenvolvimento País Nenian, Tamba Durantane, Fona Apoio ao Timor-Leste e ao Setor Oi-Oin. Há um encontro, Ramos Horta, Timor-Leste e o Índia, pronto na fase em ato cria cooperação e ao Setor Sida, e o Timor-Leste precisa Ranesan Agricultura, Educação, Saúde e Digitalização no selo TAN. A primeira vez, o Presidente da Índia fez uma visita ao Timor-Leste. E o nosso dois países, Timor-Leste e o Índia, da Índia. in Delhi soon, the opening of an embassy of India in Delhi soon, we will expand and enhance the relationship from A to Z in areas like agriculture, education, health, medical field, digitalization, particularly of our payment system with our central bank and our civil services. So India can help Timor-Leste navigate into 21st century. I thank you again, Your Excellency, for taking the time to come to visit us. It has been a great privilege, a great honor to have you here. It's enormously symbolic, enormously meaningful to have you here. I had extensive discussions with President Otta Duda on enhancing the bilateral cooperation between India and Timor-Leste in the field of IT, digital technology, health and pharmaceuticals, agriculture, capacity building and more. During our meeting, we also discussed the possibility of the University of Timor-Leste, jointly joining the International Solar Alliance, as well as the Coalition of Business Studies and Infrastructure, both international organizations headquartered in India. án. Ja, foi encontro. President da República Índia. Continuou ao encontro com o primeiro ministro Kaira Laxana Nagusmao e a Palácio-Governo. President da República Índia. Drobaddy murmur com a delegação DOI Timor-Leste e a Sábado NÊ, sexta dia durante Loron Rua, no SE, fila Faliber Índia e a domingo NÊ. Equipa Cobertura, Jemeng.